E aí pessoal, isso é mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te explicar o que que tu vai ganhar na próxima coleção. E pode ficar sabendo que vai ser uma coleção bem maneira, de verdade, acredita em mim. Vamos que vamos rapaziada, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e bora que bora. Eu tô aqui na minha conta secundária porque eu preciso bater a meta do baú de liga, né? E não tá nada fácil. E já vamos lá, vamos mostrar pra vocês como que vai ser esse próximo evento. Cara, com a ajuda dos nossos queridos, como é que é o nome do cara? Dragon City Latam, eles postaram isso daqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha e vamos ver como é que fica. Na minha opinião tá bem bom, bem bom mesmo o evento. Bem bom também não, né? Não, tá não. Tá, tá bem bom não. Eu confundi o evento com o próximo. Mas olha, primeiro nós vamos pegar pedras com dragões, coroas de flores. E vamos pegar um item reciclado, que esse item daqui já tenho na minha conta. Não acho que na conta que eu tô, mas na outra conta eu tenho sim. Então, recicladíssimo. Pra poder ganhar um baú, daqui eu acho que é baú da sorte, né? Deve ser com runo, não sei. Mas também vem essências aí, eu gostaria de saber. É, não. É insígnia, no caso. É insígnia. Só que não é insígnia que a gente quer. Daqui é insígnia de procriação. Eu acho que não é tão legal e tão interessante assim. Mas, aquelas coisas, né? A gente tem que esperar pra ver como é que fica. Fora isso, provavelmente é essência, né? 15 é... Tu vai ganhar essência réptica, tu não vai ganhar lendária, né? Então, tem muito o que fazer, tá ligado? Eu gostaria muito que viesse garantida de... É lendária e heróica. Eu acho que seria melhor caminho. Melhor caminho, tá ligado? Seguindo. Pro lado. Agora 40, 15 e 2. Nós vamos... Cara, na moral. Eu fico muito de bobeira toda vez que eles colocam esse baú flamejante ali pra poder ser pego, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que aquele baú dali não tem nada. Aquele baú dali nunca vai dropar nada. Nada, nada, nada. Você sabe que aquele baú dali é um baú de comida e, tipo, pouca comida. Não é nem pra ser o baú preto, tá ligado? Preto dos heróicos. Porque aí seria bastante comida. Aí sim seria bastante comida. Mas isso daqui não serve pra nada. Absolutamente nada. E você sabe, assim como eu, que aquilo dali não presta. De verdade, não presta. Também vai vir um negocinho escuringuinho aqui embaixo. Mesma coisa, não sei porquê. Coloca um velho raro e épica. Só pra você não ganhar, né? A chance de você pegar as outras, as boas, seja muito mais baixa. Então, nada com nada. De verdade, nada com nada. Pulamos aqui também. Pô, piora, cara. Tem duas boas e quatro ruins. E as quatro ruins são a quantidade que eu queria nas boas. Não tem cabimento isso. De verdade, não tem cabimento. Segue. Ok, aqui você vai ter que pegar 60, 23 e 3. Pra você ganhar uma runa de vida e 50 coringas. O resto é insígnia de habitat. Então, ok. Mas, legal. Não legal não. Tu vai ter que pegar 83, 86 itens. Não é fácil. A não ser que seja o drop muito alto, de verdade. Mas, boa sorte pra quem for tentar. Temos aqui 145. Então, aqui é impossível. Mas, aqui você vai ganhar fênix. Você vai ganhar as duas runas que são adicionais, né? 40 e 20 e esfera coringa. Mas, cara. Tu vai ter que pegar 145 itens. Tá ligado? A quantidade de itens que você vai ter que pegar em 14 dias. Eu acho que não rola. Tá ligado? Só não rola. Então, pode tirar o cavalinho das chuvas. Porque não vai. Só não vai. Só não vai. Tá ligado? Só não vai. Pulando pro lado. Aqui 135, 58. Aqui pior ainda. Vem o VIP mítico lá. Só que... Ele nada é a mesma coisa. Na minha opinião. Tá ligado? Na minha opinião, ele nada é a mesma coisa. Então, essa daqui vai ser a coleção, cara. De verdade. Não gostei tanto. Não gostei tanto. A coleção tá bem fraca. E você vai pegar poucas coisas. Falando sobre também pegar poucas coisas. Eu queria falar com vocês sobre um evento que tá rolando. Que não veio pra mim. Não veio pra mim. O evento do dragão Stagnetit. Stagnetit. Stagnet, tá ligado? Outro evento do dragão Stagnet. Não veio pra mim. Só não veio, tá ligado? Ok. Não vamos entregar o evento pra você. Foi só isso que eles fizeram. E parece... Deixa eu ver se aqui nessa conta daqui, pelo menos... Tem ele. Nossa senhora. Quanto anúncio. Meu Deus do céu. Não tem o evento do Stagnetit. Não tem. Só não tem, tá ligado? Então, quem não tá com ele... Ai, eu não tô com o evento do Stagnetit. É, amigão. Senta e chora. Assim como eu estou fazendo. Tá ligado? Porque não tem... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os caras só falaram. Você não vai jogar. Tá ligado? É tipo isso. É muito tipo isso. Você não vai jogar e acabou. Tá ligado? Aí tu vai fazer o quê? Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Fora que eu não vou ter o dragão. Tá ligado? Pelo menos na parte grátis eu acho que eu não vou ter. Eu não acredito que ele vai... Eles vão colocar esse evento na minha conta mais pra frente. Não acredito. Então, pode tirar o covelinho da chuva que o evento só não vai aparecer pra mim. Tá ligado? E pra você também, caso você esteja com esse problema. Fora isso, queria que pelo menos o S fosse uma promoçãozinha dele grátis. Eu gostei do dragão. Só que eu jamais vou pagar 150 reais no dragão assim, né? Pelo amor de Deus. Eu não acho que valha meu dinheiro. Tá ligado? 150. 150 também não, né? 50 reais pra um dragão assim. Ah, eu não sei quantas... Qual é a forma de você estar farmando ele. Eu não sei ainda. Eu não vi. Vai que... Vai que... Você consiga farmar ele de alguma forma. Se for assim, vai ser legal. 100 esferas. Ok. Se for 200, pior ainda. Tô ligado que eu não vou pagar pra poder ter um dragão de 200 esferas. O qual eu não vou colocar estrela. Porque eu não vou gastar meu recurso assim. E eu acho que é bobeira total. De verdade. Bobeira total, total, total. Ok. Esse bichinho ainda aí tá massa. Se bem que ele tá ouro 2 ainda, cara. Ele não sobe classe de jeito nenhum, né? Mas ok. E fora isso, começou o novo passe, né? Deixa eu só ganhar essas três batalhas aqui. Que aí eu vou falar com vocês sobre o passe. O novo passe é de um arcano, né? Se eu não me engano. Mesma habilidade desse daqui. Eu não vi os elementos dele ainda, por algum motivo. E eu tô muito afim de ver. Tá ligado? Eu quero ver como é que vai ser. Se tem como aproveitar. Dependendo do elemento frontal, aquele que dá o ataque. Eu acho que pode ser bem interessante. Bem interessante. Mas, né? Dependendo. Dependendo. Nada confirmado. Ok. O vooduzinho foi embora. Ok. Muito bom. Imperatriz. Tal. Deixa eu dar uma olhada nele. Dar uma avaliada. Em breve, talvez eu compre. Hoje eu vou estar bem ocupado durante o dia. Queria comprar durante a live. Estava planejando fazer uma live. Mas hoje o meu dia vai ser bem ocupado. Tenho que comprar algumas coisas. E magia na frente. Não sei se magia é um bom elemento ou não. Talvez o próximo salve um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu vou comprar o passe. Pra poder pegar as insígnias, né? Eu preciso de insígnias pra fechar a minha coleção. Não nessa conta aqui, obviamente. Mas eu vou comprar pra pelo menos ter. Nossa, cara. Esse dragão daqui é bem bonitinho. Ele é bem bonito. Só que... Tá ligado? Golpeia várias vezes e rouba o ponto de vida de todos os adversários. Ok. É tipo isso. Ok, tá... Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Tá ruim, não. Tá ligado? Mais fácil você conseguir atingir todo mundo com magia do que com natureza. Na minha opinião, pelo menos. Na minha opinião é bem difícil pra atingir todo mundo com natureza. Ainda mais um dano contundente. Aquele que te deixa feliz. Tá ligado? Acho que com magia... Tem tanto dragão com alma por aí, não? É, dragão com alma. É beleza e alma, né? Que magia dá crítico, se eu não tô enganado. Deixa eu ver como é que eu tô na pontuação aqui. Ok, 4 mil pontos. Vou fazer mais um pouquinho de ponto. Deixa eu fazer mais um pouquinho de ponto. Porque eu esqueci. Eu tô jogando em duas contas. Então, dá difícil. Ah, falando nisso. Na minha conta principal, eu cheguei na volta 10. Tô chegando na volta 11. Na corrida heroica. É, ai, me tento estar atrasado. Não tô atrasado. Até porque eu não tô competindo com ninguém, né? Mas eu acho que eu vou pegar a volta 15 tranquilo. Tranquilo. Bem tranquilinho mesmo. Eu espero muito isso. De verdade. Ai, minha volta 15. Ai, minha volta 15. Vamos lá. É, ok, cara. Minha meta daqui, vocês já devem ter notado. Com esse Morpheu, é botar ele na estrela máxima. Enquanto eu bato nos outros. De verdade. Eu acho que vai dar bem certo. É a melhor forma de você estar... Ah, como é que eu upo o meu dragão? E se eu não tenho a missão de 30 segundos? Se eu não tenho amigos? Cara, vai ter que ser aqui. Mas aí você tem que lembrar. Pra você ganhar na liga, seu dragão pelo menos, pelo menos, vai precisar estar com um nível alto. Tá ligado? Porque um dragão nível 30, dependendo da sua liga, não vai dar nem pro cheiro. Tá ligado? Não vai dar nem pro cheiro. Aqui, no meu caso, já é um pouco mais fácil. E é isso. Última batalha. O resto é o Facing Off. E é nóis, rapaziada. Lembrando, tô fazendo esse vídeo cedo porque eu vou passar o dia ocupado. Tá ligado? O dia ocupado. E amanhã, provavelmente amanhã, eu já volto com vocês falando sobre a nossa live. Amanhã é sexta, né? Ah, dá pra rolar uma livezinha assim. Dá pra rolar uma livezinha assim. Ok? Ah, mais um. Eu tinha esquecido dessa. É nóis, família. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu fui. E aí